Negociações com o Malcom foram recusadas pelo time do Zenit, ele segue na Rússia E Corinthians é campeão antecipado do primeiro turno do Brasileiro Ficamos aí na ponta com 38 pontos e antecipado é a véia mano, a gente passou aí na última rodada do primeiro turno Nosso time tá aí na sua tela, é claro, seguimos em busca de mais atacantes, já que vendemos alguns e só temos o William que é ponta direita O Malcom recusou, porém o Claudinho, ponta esquerda do Zenit, tá topando e seria uma ótima, já que o Roger Guedes oscila bastante Vamos fechar, Claudinho é o novo atacante do timão Excelente notícia, o Duque Heróis foi negociado com o Leverkusen e eles toparam 132 milhões Um absurdo de grana cai nos nossos cofres agora e vamos buscar então um outro volante pro time, ele era banco, a gente pode ter mais opções Encontrei um volante aí mano, que tem um valor bem acessível e ele tem apenas 23 anos É o Zé Gabriel do Vasco da Gama, tá com 79 de over, é uma boa peça aí pra entrar no segundo tempo e pra ser de reposição realmente Vale quase nada 1.800.000 e ele quer jogar sim no Corinthians Vamos reduzir o salário pra 6.300 e a gente dá um pouquinho de bônus pra ele aceitar Enquanto o Claudinho é apresentado no Corinthians, chega esmurrando esse botão do like Se tá mandando a série, se inscreve aqui embaixo se é novo, ativa o sininho pra me seguir no Instagram Mano, é só clicar no link que tá aqui embaixo e confira todos os stories dessa e de todas as séries e experimentos que rolam no canal Eu sempre converso com vocês por lá também e mostro o meu dia a dia Um detalhe, temos que buscar mais atacantes, mas eu quero que vocês comentem e mandem sugestões tanto aqui quanto lá no Instagram E tem bola rolando, mais um jogo mano, enfrentando o Galo, a abertura do retorno do brasileiro A gente tá igual aí com o Inter na classificação, bora manter essa liderança Protege, tenta o giro, tocou no Zarathio, já passou pedindo bola na frente Vamos lá pra tirar, time! Dois zagueiros, ninguém deu o bote O Hulk quase abre o placar Tem esse canteiro aí com o Nathio, bola cruzada, João Vitor tira A sobra tá com D, arrasca a Eta que não pega, Christian Pavon Tem um Tadali, tem desvio Christian Pavon, bola cruzada pro Hulk, tirou o Guga Arrasca aí, tá completando Aí o Gabi pega ela, vamos de contra-ataque, a bola é de medida pro Arana Ele dispara, tem Roger Guedes ali do lado, tem mais à frente o Arrasca Ele toca no Gabi, bola chegou Gabi protege, sofre a falta Um minuto de acréscimo, o Galo desce Arana fecha a porta ali, bate pro meio A gente vai ter que melhorar muito, cara Não jogamos nada no primeiro tempo É um jogo que promete e não tá nada disso A gente vai ter que sacar o Veríssimo, seta pra baixo Vamos com o Bambu E lá na frente o Arrasca aí tá cansado Eu vou dar uma chance pro Vina Tira aí o Arrasca e vamos meter o Claudinho, hein Pra fazer a estreia jogando lá na esquerda Ele rende 81 O que protege o Guga, ex Galo tentou ali Zarate abre com o Nath, o Fernandes Vai pro cruzamento, bola passa toda a área e vai morrer Eita, nem saiu, cara Tá com Arana Já solta o tapa no Patrick de Paula Pode ser a boa, nossa Patrick toca, Claudinho No Vina, do Vina pro Gabi Adiantou o Yuri Alberto Estica lá no Guga, tem espaço de sobra O Gabi tá aparecendo, mas ele mete no meio com o Maicon Gabi se aproxima Vamos lá Bola no Claudinho Do Claudinho pro Vina Olha o gol Laçou dentro Gol do Corinthians Vina O Timão abre o placar Faz um a zero Numa troca de passes espetacular Do Timão Olha aí O Guga O Gabi O Claudinho O Vina Todo mundo participando Até essa bola morrer lá dentro Galo mete a bola ali na área Mariano com o Neto A gente vai dar uma recuada na seta Testada do Fábio por cima Todo mundo do Galo na área 41 minutos Uma bola pra cruz Atira a defesa corintiana Mais a sobra dos caras Aí o Arana Dá o bote Vem contra-ataque Claudinho tá pedindo Dominou Mas só tá ele, cara São 3, 4 do Galo Volta de novo Briga o William Recupera Não dá São 5 de acréscimo O Galo vem pra cima Guilherme Castillo Vamos lá Marcação 3 Em cima dele Ninguém toma Aí vai o William Pra dar o bote Recupera Tem contra-ataque Tinha, né Erramos o passe Bola no Gabigol Claudinho pediu Recebeu Já caiu Pediu Falta aí Fim de jogo Com o gol do Vina A gente não jogou bem Mas, cara Ganhamos do Galo No Orto 1x0 Vina E o craque do jogo Começamos bem Mas o Inter também, cara Segue tudo Empatado ali na frente Aponte o Esporte O Botafogo E o Goiás Estão caindo Pra Série B Se liga que a artilharia Aí do Brasileiro Tem o Gabi com 10 E o Roger Guedes Com 9, cara É por isso que eu não estou colocando ainda o Claudinho de titular aqui no Brasileiro Mas na Libertadores ele vai ter essa chance Agora pra encarar o Grêmio também, né Olha só, cara Gabi, Yuri, Alberto e Maicon Todo seta pra baixo Vamos de cantijo ali no meio Lá na frente a gente bota o William Vamos deixar o Roger Guedes centroavante E o Claudinho na esquerda É o time que tem Arena Corinthians informa que o jogo é quente É contra o Grêmio Vamos lá, mano Olha como tá lindo o estádio Atmosfera única Bola rolando Numa tarde ensolarada aqui em São Paulo O Corinthians quer a vitória E quer abrir mais vantagens do maior rival do Grêmio O Campas recebe ali na linha de fundo Marcação tá em cima dele Cruzamento no Diego Souza Subiu sozinho A gente atraiu a marcação com o Veríssimo Toca aí no meio Arrascaeta Protegeu Deu no William Domina Calcanhar Maroto Malandragem Por aí pro Guga Chamou no 1-2 E o 1-2 funciona Funciona demais Linha de fundo Bola em cima do Arrasca Voltou sozinho Gol Do Corinthians É dele Arrascaeta Abriu o placar na Arena Neoquímica Na Neoquímica Arena Tabela de boa Arrasca William e Guga Arrasca Tenta na primeira Na segunda Fica com o gol aberto Bola do timão com o Guga O Arana Já pede A inversão é de qualidade De latera pra latera Arrascaeta Pede Recebe aí o craque do time Devolve essa Claudinho tá livre Dominou Tocou Arrascaeta Devolveu por cima Era lá no Arana E a bola foi boa Mas o Arana Não entendeu a jogada Segunda etapa Tá rolando O Grêmio Vem Caique Barbosa Tentava na primeira Recupera o timão E vamos de contra-ateca O sol agora sumiu O espaço Tá gigante Pro Cantijo Tem o Roger O Roger Guedes Tem o William Tem o Arrascaeta Bola no Uruguai E o bateu Pro gol Marcação foi esperta demais No lateral o Arana Com o Patrick de Paula Dá pra carregar essa Trouxe ela Achou espaço Claudinho tá impedido O Arana tá passando A gente tá olhando Bola no brasileiro Aí o Guilherme Trouxe ela Rolou no Patrick de Paula Vai experimentar Preparou Tocou no Arrasca Do Arrasca pro Roger Guedes Desgolaço Gol Do Corinthians Roger Guedes Gol do Corinthians O artilheiro Agora isolado Não Tá empatado Com o Gabigol Aí no banco Dez gols pra cada um O Corinthians Faz o segundo O time tá Embalado Nessa série Que chutaço Vem Vamos falar a verdade Tem bola Vamos lá Cantijo Roger Guedes Dominou Tocou no Arrascaeta Tem espaço Limpou Tocou por cima No William No Claudinho Aliás Domina aí O camisa 11 Dá no meio da área Arrascaeta Solta a bomba Em cima do Jeromel Outra sobra É do Corinthians Patrick de Paula Joga na fogueira Sobra ainda Cantijo com Guga Linha de fundo Pro brasileiro Lateral direito Rola Arrascaeta Prepara de biquinho Volta Roger Guedes Brigou só Da Corinthians Elias Manuel Tem opção Do Janderson Olha o Grêmio Chegando Bola esticada Dois minutos Já cresce Vai acabar Que isso Campas Deu um corte seco Mas perdeu Na sequência O Corinthians Sem contra Até aqui Com o Claudinho Vamos ver se dá Vamos ver se dá tempo Não dá não Vitória do Timão Arrascaeta E Roger Guedes 2 a 0 E 100% No retorno Falamos ao vivo Falamos ao vivo aí Da ressacada Tem bola rolando Já já Pra Corinthians Versus Havaí Terceira rodada Do retorno A vigésima Segunda Do brasileiro Tem bola aí No Maicon Domina e toca Roger Guedes No Gabi Do Gabi Pro Yuri Yuri Roger Yuri Vai de novo Olha a tabela Pro Gabi Gol Pra chutar Ali Foi desarmado Bola pro Uruguai O Caprichar Arrascaeta Levantou Olha o Gabi Subindo E testando Por cima Solta a bola aí Com o Maicon Tem um campo livre Carrega e toca Em cima No Yuri Do Yuri Pro Gabi Yuri passou O Gabi Prefere no Guga A jogada é pela direita O caminho é por ali Ele traz Aparece o Yuri Boa bola Yuri Alberto Dominando Marcação mordendo Agora apareceu O Maicon Ele chuta Nem precisa falar Vem canhão Na canhota Tem bola ali pro Galdezani Fechou a porteira O Corinthians Tá com ela Pro contra-ataque Olha o Arana Vamos sair Em velocidade O tapa ali É no Roger Guedes Agora já perdeu um tempo Né cara Marcação tava em cima Boa Arrasca Faz o giro Toca no Gabi Vamos esticar lá no Guga Yuri Alberto Faz aí A passagem Vai Yuri Vai Yuri Ele ameaçou E voltou Cara Segundo tempo Tá rolando O Corinthians Desce com a Arrascaeta E Yuri Alberto Agora sim Fez o facão A passagem é boa Olhou pra área Chega A defesa Capricha Arrascaeta Bola levantada Com curva Fechando O goleiro Soca Sobra No Arana Tem o Patrick pedindo Recebe Michael mais atrás Vamos trabalhar Corinthians Chega o Michael Apareceu Gabigol Aí sim Experimenta Volta no Arana Ganhou na velocidade Ele traz A marcação Tá em cima Volta no Patrick Aí o Gabi Toca de primeira Mano Era no Arrascaeta E não no Roger Guedes Sobra de novo Corintiana Segue 0x0 A gente tá tentando Imprimir uma pressão Ali Tabelinha marota Golaço Gol Do Corinthians Olha ele aí Roger Guedes 11 gols marcados O do artilheiro isolado Do campeonato brasileiro Na bola que veio Toque sutil do Arrasca Bola do Yuri Pro Roger Dentro da rede Foi o Guga Toca no Yuri Aparece aí o Arrascaeta Tem Roger Guedes a frente Bola pro artilheiro Gladson defende Muriqui recebe pro Havaí Olha ele aí Vai encarar a marcação Bote certeiro É do timão essa João Vitor Já solta a napa ali no Arrascaeta No Gabigol Aliás Aí o Yuri Apareceu Gabigol Arrascaeta Olha o Arrasca Olha o Arrasca Linha de fundo Cruzamento Roger Guedes Gol Do Corinthians Olha ele aí De novo Gol Do Corinthians Ah Roger Guedes Tu tá de sacanagem Ele não vinha jogando bem Mano Só foi a gente contra Até o Claudinho O cara desencantou Desandou A meter mais gols ainda É o artilheiro isolado Agora E tá jogando Muita bola Tem opção ali Tem sim Mano Arrascaeta Tapa no Patrick Já procura em cima O Gabi domina Opa Teve falta ali Seu juiz Colê Colê Mano Segue o lance Briga Vamos lá time Patrick de Paula Não consegue Bola Tá no Havaí Aí o Cazu Rolou no Kevin Tem esticada no Muriqui Dominou Deu no Vinícius Leite João Paulo Essa bola Vem quente na área É cruzamento Gabigol Ajudando a defesa Sobra em cima Voltou João Paulo De novo Aí batida pra frente Yuri Alberto Briga Vai acabar o jogo Fim de papo Vitória Do Timão Mais uma no Brasileiro 2x0 O Internacional Venceu de novo Imagina Véi 47x47 Que duelo é esse E o Claudinho Ganhou o prêmio De bola de ouro Mano Eu não tô acreditando Olha só Véi Realmente Ele tava lá No futebol europeu Antes de vir pra aqui Pro Corinthians E foi eleito O bola de ouro Da FIFA A gente contratou O bola de ouro Segura o Timão Segura o Timão Liga que nas negociações A gente fechou Com o Zé Gabriel Ele tá pedindo Um pouco a mais De salário Mas vamos topar É mais um jogador Pra compor o elenco Precisamos então De mais um centroavante Pra compor esse time E ter mais uma opção Ali no banco A gente também precisa O Cantillo Já tá aqui Vai chegar o Zé Gabriel A gente vai ter Dois meias de ligação Mais o Vina O meia atacante Então tá formado Já temos um lateral direito Um esquerdo Um reserva Dois zagueiros Um goleiro Então só falta Um centroavante Maluco do céu Olha só Se liga O Vinícius Júnior Quer jogar no nosso time Ele gostaria de vir Para o nosso clube Já que pode ter Um papel mais importante Tá louco Mas temos uma opção Sim do Brenner Ex-jogador do São Paulo Centroavante Muito jovem 22 anos de idade E se liga O salário dele Vamos pagar Essa multa De 6,600 O salário A gente negocia Tranquilo Vamos dar 11 milhões Pra ele A gente tem Muita grana No caixa Dois anos Pelo menos De contrato Bônus Um pouco de cada E eu acredito Que ele vai topar Temos um jogo Agora contra o América Mas vamos deixar Para o próximo episódio E aguardar Essa resposta De um novo Centroavante Que era Do maior rival Mas é um cara jovem Tem muito futuro Tamo junto A gente contratou Nesse episódio Simplesmente O melhor jogador Do mundo Pelo menos Aqui no jogo Tamo junto É nóis